Então amigos, vem novamente nesta manhã trazer a vocês aqui aonde nossa mãezinha ficou por muito, muito tempo aqui até chegar à Basílica Velha de Aparecida e depois ir para a Basílica Nova, beleza? Então vou levar para vocês até lá aonde acharam a nossa santinha, aonde ela foi pescada, por três pescadores, beleza? Venha comigo então aqui que nós vamos até lá, vamos andando, vamos andando, vamos gravando, beleza? Ó, vamos comigo, aqui está escrito aqui ó, Porto Itaguaçu, a feira modelo, que é uma feirinha aqui e os três pescadores, beleza? E aqui nós estamos descendo, as lojas estão fechadas nesta manhãzinha, e essa manhã maravilhosa, e está aberto lá já, beleza? Já está aberto, vamos lá até o Porto Itaguaçu, até onde eu localizar lá a nossa santinha, a beira do rio, até o rio, beleza? Venha comigo, então gente, para aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo, e para aqueles que conhecem, manda saudade. Eu vou levar vocês, mostrar a vocês aonde tudo começou, aonde começou o sonho de se realizar a Aparecida do Norte, beleza? É um local bem cuidado, para vocês verem. Antigamente os romeiros vinham para Aparecida, gente, através da linha de trens, era, vinha sob trilhos, tinha muitos trens de passageiros que vinham para Aparecida, né? E hoje não tem mais, hoje é só o trem de carga que passa aqui, beleza? Então nós vamos aqui, olha para vocês verem o jeito que é aqui, olha. Aqui é a estaçãozinha do trem, gente, que vocês, lá da cidade do Romeiro, traz o CTE aqui, né? Aqui é o ponto final, é a estação Porto, está vendo aqui, olha, escrito, beleza? Bom dia. Olha para vocês como é bacana o local aqui, bem arrumadinho, bonitinho. Isso aqui é o verdadeiro, é o verdadeiro caminho do Rosário, que leva você até a cidade do Romeiro e você sai na Basílica a pé, gente. Dá para você ir a pé, até a Basílica Nacional. Da Basílica Nacional, você vem de lá até aqui o Porto Aguaçu. Porto Aguaçu é aqui na frente. Vou levar você até lá, beleza? Vem comigo. E a gente, saber de tudo, já é gostoso. A história de Aparecida começou aqui, aqui que foi tudo começou, nesses locais aqui, gente. É por isso que hoje existe Aparecida do Norte, existe Aparecida, São Paulo. Era distrito de Guaratinguetá, né? A região aqui. Foi, a Santinha foi encontrada em 1717, mais de 300 anos, né, gente? É, naquela época não tinha. Não tinha celular, não tinha televisão. É, como que o povo foi conhecendo esse amor da mãe? Naquela época tinha muitos fazendeiros, gente. Tinha muitos escravos. Coitado, aquele povo sofria, era tratado como animais, né? É, a escravidão, a escravidão, né, gente? Foi muito triste no nosso Brasil. Os coronéis aproveitavam da mão de obra dos escravos, tinha eles como um animal, né, gente? Um modo de dizer, né, animal é um modo de dizer, né, gente? Vocês entendem. Vocês me ajudem aí, tá bom? Mas me perdoa se eu falo alguma coisa, né? Que a gente não é estudado e a gente tem medo de fazer alguma coisa, falar alguma coisa que não seja certa. Então, aqui tem a capela, né, Nossa Senhora, aqui tem as missas também, certo? Passando a celebração. Ali tá lá o barco símbolo, né? Tudo pra vocês aqui registrar, foi um momento bacana, como foi a pescaria, né? E nós estamos aqui onde tudo começou, na beira do rio, onde tudo começou, gente. É, aqui dessas águas que saíram, a nossa mãezinha querida. É, foi dessas águas aqui que a gente saiu, que encontraram a nossa mãezinha e hoje existe a parecida do nóis. Vamos até na beira do rio mais um pouquinho, se tiver condição, gente. É. E a gente tá aqui sempre mandando vídeo. Ah, se vocês fazem comentário aí, o que vocês acham, né? É, o que vocês acham do vídeo, que devo continuar, parar, se vocês não gostam, se vocês gostam, né? Então tá aqui, gente, nesse local que encontrou a nossa santinha. E lá no fundo, gente, olha que bacana, o Santuário Nacional, ó. Ó, daqui nós pegamos o Santuário Nacional. E o Morro do Cruzeiro, gente, também daqui a gente pega, gente. Olha que bacana, galera. Que vista bacana. Se você gostou aí, ó, inscreva-se no canal, toque o sininho e dá um like. Aqui tudo começou. Foi aqui que tudo começou. A história onde encontraram a nossa santinha e os milagres foram sendo realizados. Aí você vê um povão. Um povão vindo louvar, vindo agradecer. Muitos vêm conhecer a história de Nossa Senhora. Então, e vocês ainda, vocês vindo daqui, gente, até tem esse passeio maravilhoso aqui, ó. O barco, olha aqui que tá escrito o barco. Onde tudo começou, como eu estou dizendo pra você, beleza? É aqui. Vamos pedir a benção, mãe, pra nós terminar esse vídeo, gente, ó. Onde tudo começou. Dê-nos a benção, mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Mais um vídeo encerrando aqui. Vocês que não é inscrito, ajuda a gente com a sua inscrição. Inscreva no canal, tome o sininho e dá aquele like. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui, galera. Fique com Deus, amado. Tchau. Fui. Fui.